Carnaval de Salvador Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Uma só alegria Eternos Dodô e Osmar Na Avenida Sete Da Paz de Santillete Na Barra um farol a brilhar Carnaval da Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na dor Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar E eu E eu E eu Laiá E u E eu Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Cartabal da Bahia, oitava maravilha Nunca irei te deixar, meu amor Como é que é? Diga! Eu! Eu! Dançar a um negro toque do agogô Curtindo minha bainidade na cor Só vocês! Fala! Eu! E ver será só festejar Eu, eu! Massa! Eu, eu! Laia! Eu, eu! Simbora, Bambamé! Como é que é? Eu vou atrás do trem elétrico Vou dançar a um negro toque do agogô Curtindo minha bainidade na cor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu! Yeah! Laia! Eu, eu! Diga! Laia! Eu, eu! Salvador! Eu, eu! Maravilhosas! Maravilhosas!